Fala aí, seu posto, tudo suave, moleque, trazendo mais um vídeo aqui novo pro canal, se não for por aqui, já se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, eu quero geral compartilha nesse vídeo aí, fechou? E mano, falou um bagulho pra vocês, minha tia saiu, e eu vou falar pra ela, quando ela chegar aqui, eu vou colocar a câmera num canto, e vou falar pra ela, pô, tia, já fumou maconha, se eu trazer você fuma, quero ver qual a intenção dela, porque se fosse com a minha mãe, meu mano, minha mãe ia me matar, certeza, certeza, agora a tia eu não sei, e eu tô passando uns dias aqui na casa dela, então mano, imagina eu trazer maconha pra casa dela, porra, ela vai ficar puta, tenho certeza, mas porra, não tem noção do bagulho, Então já deixa o like aí, comenta, eu quero geral, 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 comentando bastante, e compartilhando, mano, vamos bater 20 mil aí de guizu, vocês batem rapidão, meu mano, rapidão, então chega aí, compartilha no whatsapp, instagram, twitter, ukute, pra geral, vamos pra cima, vamos pra cima, e se bater 50 mil de guizu nesse vídeo, eu faço com a minha mãe, vou lá pra minha cidade, vou lá pra minha mãe, e fala, mãe, toma aqui ó, fuma aí, maconha, Se foder, vou dar maconha pra minha mãe, Tô compartilhando, eu tenho certeza que eu vou apanhar muito a minha mãe, mano, imagina eu chegar, sei lá, não vou chegar com a maconha em cima, mas porra, eu vou dar pra ela assim, e aí, bora fumar, pá, ou vou chegar com um saquinho de farinha, e aí, bora cheirar, então bora bater 50 mil de guizu nesse vídeo, e vamos que vamos pra cima, trollagem de cima de trollagem, meu mano, bora. Tchau, tchau. 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 Você pediu desamor bem, tia. Hum? Você pediu desamor bem. Você pediu desamor bem? O que você acha? Pensando bem, Acho que é melhor dar um tempinho mesmo Por que você não fala na galera Se você não fala não Eu fico que nem tá Mas se falar não O pessoal vai perguntar Tu conhece a menina? Ei, cacada de besta Ei, cacada de besta Aí se falar não Aí tu conhece Não, nunca Nem vi E ela aceitava, ia subir Ia subir Doideira, tia Por que levar um não Deitei de não Aí quer fazer surpresa Aí vai passar vergonha E se preparar, então aí acaba a surpresa A pessoa fica sem saber o que fazer, né? É Aí vai na fé E o senhor já foi pedir namoro já, tia? Não Nunca Nunca? Nunca Mas eu chego lá Eu tô indo, tô muito nova ainda Tô com 16 anos Não, mas da escola, na infância Eu não Nunca, ninguém pediu seu namoro não, tia? Não Mulher bonita dessa, nunca ninguém Primeiro que eu me envolvi já foi papo Já amarra aí É, não deu tempo não Caraca, tia Doideira, hein? Doideira, a vida é assim O babado do doido é Da coisa louca é Ou você Vai ter sorte Ou vai ser uma bagaceira de vez, né? Um dos dois Porque você fica dez anos com a pessoa Tentando, tentando, tentando Você casa O casamento, o namoro que seja Não dura muito tempo Tem outros que conhecem De um dia pra noite Né? Já namora, ela casa e dá certo Simone e Silmara Ela é mais fortinha Ela conheceu Eu, o Cacá Em menos de um mês Casou com ele De um nada Pá, o cara entrou na vida dela Pá, se apaixonou Casou, tá até hoje Tem família E olha que ela namorou, viu? Namorou? Vê seu sarrafo Namorou não sei quanto Não deu certo Aí aparece um do nada Não dá certo Não sei como é que é a vida A vida é assim Vai se jogando Não dá certo Quebrou a cara Levanta E vamos Pra batalha de novo É, gente É assim Eu vivo assim E a Thaís, ela já Teria algum pedido de namoro? Vem aqui no nosso cego Atrás dela Não, tipo um pedido de namoro fofo Assim, um bonitinho Namoro fofo? Já Como é que foi? Um negócio de ursinho Eu não gosto muito dessas coisas Não sou muito romântica, não Não? Não Eu não sou, tia Não Tu não gosta não? Romantismo? É Não, eu gosto mais Uma coisa mais acelerada Acelerada? É Eu percebi mesmo Vai pedir namoro quando? Hã? Vai pedir namoro Como? Não, eu te pedi Por causa, mulher Chega, ela vai ficar com uma égua Dezeira Deixa passar muita coisa da vida da gente Então se eu estivesse vinte anos hoje Hum O que a senhora vai fazer? A primeira Não quero nem pensar Eu vou estrague ser grande Estrague? Vai ser muito grande O que a senhora fez? Eu dei um espírito de aventurira O que a senhora fez mais louco na vida? Mais louco na vida? Mais louco, tipo Pô, não acredito que eu fiz isso Vim pra São Paulo Com a cara clara Com a cara clara Que sou morada dentro do mato Pô, tia É a coisa mais louca Sabendo que é uma cidade grande Aí tu veio sozinha Vem com o pai da Taísa, né? Mas daí Eu fui morar com os estranhos, né? O parente dele Que eu não conhecia ninguém Só eu Peraí, olha só Me joguei E foi, foi Caraca Nada me impediu de ser feliz E a senhora já Já que sou um baseado? É Não Nunca, tia? Não Por que não? Porque isso não é caminho de ninguém, né? Não, mas tipo Nunca passa na cabeça da senhora E tipo, porra Dá um estrague aqui Não Não é caminho pra ninguém Não, tia? Não Beber tudo bem Agora elas em vez Fazer que ser a dor de corno Mas beber É o mesmo efeito Não é não Mas tu já fumou? Não Então Eu já fumei Mas é Se você começa com um pouquinho Aí vai, vai Daqui a pouco Você não consegue parar mais Então, tia A mesma coisa o álcool Não O álcool não O álcool você bebe O dia que quiser Não quiser Mas tem gente que é viciado Tem viciado porque já Deixou dominar Mas a droga é pior, né? Tu não gosta Desse tipo de assunto Não Droga Não é bom não, né? Pra só poder orientar Tem muita gente que No momento de loucura Acaba se perdendo, né? Um amor que perdeu É não sei o que lá É uma autoestima baixa Aí você vai lá Com uma coisinha Depois vai puxando Vai puxando Tem muitos aí Que é advogado Que é Médicos Ele tá tudo lascado aí Famoso também, tia Famoso também Famoso, né? Não é pouco não É muito Na Cracolândia Tem por atacado É porque Fica invisível, né? A peste é tão desgraçada Que as pessoas Ficam invisíveis Ninguém Ninguém Vai saber Que você é um médico Ali no meio daquela Daquele inferno Daquele inferno Entendeu? Você já foi pra cá Já passei por perto Mas não entrou Não chegou a entrar Não entrei Eu também já passei Só de longe já dá Já dá Já dá Fazer ruim já Eu passei também já Vem já lá Pra quê? Eu tava voltando De uma boate, tá ligado? Boate? Não, era uma festa Aí eu passei por lá Aí eu vi Mais ou menos Pode não Doideira, né? Doideira Mas se eu tava Só pra tu experimentar Assim, então Hum, você não tá doida Pra dar uma surra aqui dentro Por quê, Tia? Não Não, vai que a senhora Sei lá Curte Não, curte não Tá bom, só lá Que você traga mais Eu não curto e nem quero Que ninguém curta Perto de mim Certo, Tia? Quem vê em minha volta Não vai curtir nunca Você fala pra senhora Que sou viciada nisso Eu não tá viciada Tu tá doida Que deu ao juízo, foi? Porque às vezes Eu sou meio lombrada Sabe o que é lombrada? Não sei não Lombrada é tipo Quando você fuma Você fica tipo Na nóia? Não, é lombrada que chama É mais bonitinho, entendeu? Pra ser é nóia mesmo Não Lombrada é chique Então Fica lombrada assim, ó Pensando na vida Tá ligado? Cheirou fica pior Vai pensar no quê? Não, cheirar é diferente Aí você tá falando Cheirar, fumar É toda a mesma coisa De farinha já Tudo é droga Tudo é droga Droga, maconha, droga Pedra, droga Tudo é uma merda Farinha, farinha Tudo é uma merda Paralho pesado, hein? Imagina chegar com uma máfia Que... Não, não iria Você tem que ter juízo, não é? Bom É o mais que a família fala pra você, né? Pra você não se envolver, né? É Tudo é gente Aceita Mas isso daí não tem condições não É frieza, né? É colocar o pé na bosta mesmo Pé na bosta de vez É cagar no vaso, meu É cagar no ventilador e jogar pra todo lado E se a Thaís apareceu aqui com o namorado noia? Eu não importa, ela tá correndo com tudo Ela tá doida, ela já sabe já Mas meus... Ó, lá na mansão tinham um total de pessoas De fumar cinco pessoas que perguntou pra mim se eu fumava maconha Só por causa do meu estilo Rapaziada, não fuma? Já fumei Mas hoje eu não fumo, não Aí eu falei Nossa, mas se tem mau jeito que fuma Eu falei Não, não não, pô Tá vendo como a aparência engana? É, mas por que eles pensaram isso que você fuma? Por causa do meu jeito maluqueiro De rua, assim Copa larga Nossa, não tem nada a ver, não Maluqueira Cinco pessoas perguntaram assim Ah, será um? É? Falou assim Você fuma maconha? Eu falei, não Acho que já é um incentivo pra puxar assunto Pra poder te oferecer Não oferecer, mas não ofereceram não Quem usa já vem só de massinha Sabe, pesquisando assim Comendo pelas bordas Já te ofereceram já, tia? Nunca Nunca? Nunca Então eu vou te oferecer Você quer maconha, tia? Porque eu já Quer maconha, tia? Não, você não tem juízo Eu trago pra senhora? Não Ó, maconha é assim, ó Tu já viu maconha? Nunca nem vi Eu só vi só pela internet Pela internet? Maconha é baratinha, 10 reais Oxê, só bater o preço é? Isso aí, tia Me falaram, tia Me falaram, não fui eu não Me enrolar num plástico assim, ó É tipo um bagulho de cavalo mesmo, sabe? É, tá verdade É uma bosta de cavalo mesmo Não, não é uma bosta de cavalo Tem vários tipos de maconha, sabia? Não Não sabia Tem vários tipos Depois eu te mostro Os tipos, tá bom? Você ficou interessada, tá vendo? Tá interessada Então tu quer Tem um que apareceu no Fantástico Que serve para tratamento de crianças Né? É? Até daí Acho que é isso aí que eu uso, então Que pra fazer chazinha pra criança Que tem problemas mentais, né? Então acho que é isso aí que eu uso todo dia Pra quê? Pra tratar a sua doença mental? É Eu sei o que é a sua doença mental, viu? A sua doença mental é a raiz, né? Não Não, 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 não Só álcool Eu até parei de beber, você acredita? Eu achei Tem que parar mesmo É muito difícil eu beber agora Eu tô parando, sabe? E ele também, ó O álcool, quando ele não mata Ele faz passar vergonha É Tipo, ó Esse dia que tava no final da avançada Marumba Aí você me chamou pra umas quatro festas Eu não fui, não Porque também a raiz você não tava, né? Eu tipo, vou ficar lá fazendo o quê? Era teu sonho, né? Participar de uma balada, né? O quê? Uma balada pesada O quê? Foi teu sonho Depois você foi na tua vontade É, já fui já É, já fui já Em muita balada Tudo na vida é assim Você tem um sonho, você quer ir Pá, de ser o quê? Tô toda animada Pá, meu, vou me jogar Vou explodir Mas eu fui bastante Não, não é tudo aquilo Já o meu filho Ficou bala já também Você acredita? Bala? Bala, assim Colocando na minha boca Falei, ô, minha mãe Não quero não Botar na boca da raiz Eu bate assim É, pescava Mas eu quero ir pra conhecer, sabe? Ainda vou Toda festa que tem Eu tenho que ir nessa Não, mãe Eu vou em todas, tia Todas as festas Quero conhecer, sabe? Lugar de funk já é puxado, né? Por esse motivo aí A senhora vai comigo Não Na rave Eu acho que eu não li Como eu gosto desse lugar Por quê? Não Minha festa perdida Só de ver aqueles jovens Tudo se jogando No chão Tudo louco Chega a dar uma dor no coração A tia é muito suave, mano A tia é muito suave Ela não me mostra Ela é muito suave, mãe Eu fui provocar ela Se fosse minha mãe Ela ia meter a mão na minha cara E aí, tia? Tem que aparecer, tia Por causa de ideia Família Segue o conselho da tia Tia Sol Oi Pra quem não conhece minha tia aí O Instagram dela Tá aparecendo no Instagram Quero geral seguindo Tem que cheirar É o pescoço do amor Da sua vida, né? Cheirar maconha, não? Cheirar maconha Cheirar maconha É fumar maconha Quer aparecer? A tia não gosta de aparecer Mas eu não vou gravar Nada não Esquece É isso, família Não sabia dessa história Se você gostou do conselho da tia Comenta aí embaixo Eu quero geral compartilhando isso Porque, pô É um vídeo que vai estar dando conselho pra galera aí, mano Tem muita gente que é viciada Eu não vou negar Eu já fumei Já e tal Foi uma coisa Uma fase na minha vida Que eu não desejo pra ninguém, tá ligado? É uma coisa que, pô Eu falo por que eu tô fazendo isso Não tem porquê, sabe? Não tem a lógica Não tinha sentido É tipo que é preencher, né? Um vazio É Eu usava Mas também pra dormir Que eu andava muito estressada, pá Mas nada que, tipo Uma boa convivência com pessoas boas Resolva, tá ligado? Tem que procurar um esporte Alguma coisa Porque você gosta de fazer Você se preencher Sim Mas foi uma fase E se você tá nessa fase, boy Sai dessa, na moral Eu não sei como que é a convivência Eu não sei como que é você Na sua casa Não sei como é que é Como é que é as coisas Mas, mano É coisa que você De ruim O que você fizer Vai ser ruim pra você, tá ligado? Então, descompense em você Em primeiro lugar Coloca a sua saúde mental Em primeiro lugar A sua saúde Se vai Porra, vai tá fudendo você toda, tá ligado? Principalmente a saúde mental Então, vamos pra cima Diga, não as drogas Por Ed Quem fez por Ed aí? Comenta aí também Por Ed Caraca, eu fiz por Ed Mas Nem dei muita atenção a isso Mas também é muito bom Muito bom Muito bom Acho que hoje em dia Nem tem mais por Ed na escola Você fez por Ed? O que é isso? Por Ed é tipo É uma escolinha Que ensina a não A dizer não a droga Tá ligado? É um neonzinho assim Quem fez? Quem fez, fez Comenta aí Quem não fez Perdeu Perdeu É muito hora É uma coisa que passa na escola É isso família Deixa o like Comenta Compartilha Eu quero gerar Compartilhando Vamos bater aí 20 mil Nesse Nesse vídeo 20 mil De visu Quero gerar Compartilhando Diga não as drogas E comenta aí Se você tem algum vício Acho que o único vício meu mesmo É gostar de mulher hétero Poucas E é isso É isso É isso